Fora Beto Richa, assim não dá, você quebrou o Paraná! Beto Richa, assim não dá, você quebrou o Paraná! Professores, alunos, agentes penitenciários e demais servidores da área de educação do estado do Paraná realizaram uma passeata pela área central da cidade de Maringá. Eles se encontraram na Avenida Brasil com o Paraná, onde nós falamos com algum dos participantes desse manifesto. Professora, APP e estudantes unidos agora contra o pacotácio do governo. Isso, funcionário, professor e estudante unidos contra o que o governo do estado do Paraná quer fazer com a educação paranaense. É um crime contra vocês? É um crime, tirando nossos direitos, mexendo na nossa aposentadoria, fechando turmas, tirando os funcionários PSS das escolas, enfim, está acabando com a nossa educação. Meu nome é Thaís, sou professora de educação física, foi uma das áreas que também foi prejudicada pelo governo, encerraram os programas de treinamento, que é o momento que as crianças ficam na escola no segundo turno, para os pais trabalharem, encerraram, diminuíram o número de aulas, os alunos tinham três aulas de educação física por semana, hoje só tem duas. Fora os maiores prejuízos, que são o pessoal da limpeza, o pessoal da cantina, faz seis meses que ele não repassa dinheiro para comprar material de limpeza. A gente não consegue voltar para a escola para atender os alunos, porque a gente não tem condições mínimas para atender os alunos em sala de aula e nem no colégio. A Central Sindical Popular apoia o evento. Nós, nós estamos na categoria, né, apoiamos a greve geral da educação e a greve geral do Estado, né. O que nós temos hoje é um desmonte do Estado do Paraná e o sucateamento do serviço público estadual, né. Então, esses ataques nós temos que responder com mobilização e com greve, né.